Olá, pessoal! Meu nome é Paula, Paula Rampinelli, e hoje eu quero convidá-lo a fazer uma viagem com mim para São Paulo e aprender um pouco mais sobre a cultura. Sim, pessoal, a gente fala culture e não culture. Gravem isso na cabeça, culture. Pois bem, como eu ia dizendo, hoje a gente vai dar um passeio em São Paulo e fazemos compras. Hey, everybody! Here we go! Bom, quem me conhece sabe que eu não tenho frescura e eu visito tanto a Oscar Freire quanto a 25 de março, não é mesmo? Vamos lá! Faz de conta, meu querido aluno, que você está na 25 de março comprando roupas, acessórios, etc. São 5 da tarde, você já acabou de comprar tudo, você não se lembra onde fica o ponto de ônibus. Hum, e agora? Em português, é super simples, né? A gente é nativo em português. Então, você pode perguntar de duas maneiras. Por exemplo, onde fica o ponto de ônibus? Ou, poderia me dizer onde fica o ponto de ônibus, por favor? Mas, você concorda que onde fica o ponto de ônibus é uma pergunta que você faria para alguém conhecido, por exemplo, seu irmão ou seu amigo? Não é muito melhor perguntar para alguém desconhecido, já que você está sozinho, ou poderia me dizer onde fica o ponto de ônibus, por favor? Bem, isso funciona da mesma maneira em inglês. Quando não conhecemos alguém, tendemos a perguntar de maneira mais formal. Hum, continuando. Você concorda que quando eu junto as duas partes numa mesma pergunta, elas mantêm exatamente o mesmo formato? Olha só. Poderia me dizer onde fica o ponto de ônibus, por favor? Poderia me dizer onde fica o ponto de ônibus, por favor? Não houve problema, né? Isso funciona em português, correto? Pois bem, em inglês a coisa é um pouquinho diferente. Para variar. Só para variar. Eita! Olha só como é que isso aqui fica em inglês. Eu desmembrei em duas questões novamente. Do you know? Where is the bus station? Está vendo que aqui tem formato de pergunta e aqui também? Vou juntar as duas questões em uma mesma sentença. Do you know where the bus station is? Por que eu não posso dizer do you know where is the bus station? Why? 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 Calma, bebê. Vou te ajudar com gramática. Vou começar com Embedded Questions. Usando o maravilhoso Cambridge Dictionary que nos explica o que significa Embed. Olha só. Embed means. Embed significa Inserting and forcing things into other things. Ou seja, Traduzindo mais ou menos, colocar uma coisa dentro da outra. Embedded Questions são perguntas dentro de outras. Quando você faz isso no inglês, a coisa não funciona da mesma maneira como no português. Você precisa fazer alterações. Vamos aprender. Olha só. Do you know where is the bus station? Aqui eu tenho as perguntas separadamente. Juntei. Do you know where the bus station is? Olha só. A primeira parte, ela manteve o formato de pergunta. A segunda parte, agora tem um outro formato. O formato de afirmação. Ou seja, há uma diferença no inglês e no português. Sorry. Vou dar uns exemplinhos para vocês. Olha só. What time is it? What time is it? Isso aqui é uma pergunta simples, correto? Vou colocar embed nisso aqui. Ou seja, duas perguntas dentro de uma. Do you know what time it is? Do you know what time it is? Ou seja, do you know? Mantenha a forma de pergunta. What time it is? Mantém forma de afirmação. Não é mais pergunta, é afirmação. Em inglês, quando você coloca uma pergunta dentro de outra, a primeira parte fica como pergunta. A segunda, como afirmação. Vamos prosseguir? What time does the store open? What time does the store open? Can you tell me what time the store opens? Mesma história. Primeira parte pergunta. Segunda parte afirmação. The store opens. Por que the store opens? Porque the store é it. Concordam? Então, it opens. Eu não coloco mais does, porque é afirmação e não mais pergunta. Entenderam? Can I try this shirt on? Can I try this shirt on? Pergunta simples. Embedded. Could you tell me if I can try this shirt on? Could you tell me if I can try this shirt on? Could you tell me? Pergunta. If I can try this shirt on. Afirmativa. Por que eu coloquei if? Porque can I try implica numa permissão. Certo? Então, você poderia me dizer se eu posso experimentar essa camiseta? Foi só por isso que eu coloquei if aqui. Esse aqui é um caso bem especial. Então, a fórmula, pessoal, ela é diferente do português, mas não é tão difícil assim. Ela é. A primeira parte é questão e a segunda parte é afirmativa. Educação, como eu disse, é importantíssima. Então, vamos adicionar uma palavrinha? A palavra mágica, please. Vamos lá, repitam depois de mim. Do you know what time it is, please? Can you tell me what time the store opens, please? Could you tell me if I can try this shirt on, please? Uau! Nossa, eu tô cansada. Depois desse passeio na 25, mas ó, valeu super a pena, porque eu comprei blusinhas. Nossa, essa cola enorme aqui. Comprei blusinhas, t-shirts. Comprei t-shirts, comprei tops, comprei bijus, earrings, comprei até aquele lipstick, aquele lipstick do Paraguai, que é verde, mas deixa esse tom, ó, maravilhoso na boca. Na verdade, isso aqui não é da China, tá? É de uma marca famosa, aí. Patrocina! Pessoal, thanks for watching. See you next time. Shall we? Bye.